Só um aviso, as pessoas que estão lá fora, que vai ter duas sessões, então quem tá lá fora, vai vir pra dentro, e quem tá pra dentro, ou ficamos tudo pelo corredor. E estou para cantar, que eu sempre vim viver, Quero cantar que sou feliz assim, quero ver você feliz também, feliz como eu, feliz quem a ama, me conhece, com o amor que a chama. Tem tanta gente que hoje vive, cercada de gente está só, mas a alegria vai ganhar, eu sei, para você que hoje triste está, A procurar o mundo é paz, que não tem preço, que vem a toda gente de graça. O que me oferece é Jesus, que me oferece é Jesus, que me oferece a toda gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho e a felicidade em todos. Eu vi gente cantando essa canção, como ele seguiu do verso, quem souber, canta com a gente. Vamos lá junto assim, ó. Tanta gente que hoje vive, cercada de gente está só, mas a alegria vai ganhar, eu sei, para você que hoje triste está, Gostei, 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 quero mais um pouquinho, agora o último verso. Quem oferece é Jesus, quem oferece é Jesus. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade dos, Partindo de maus cartas, caminhando, subindo A paz chegou 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 Muito obrigado Antes de mais nada Eu quero agradecer a Deus por este momento Onde estamos aqui todos internos Por uma causa especial, por uma causa nobre E pedimos licença a Ele Que queremos chegar perto de seu coração E com a humildade Que é peculiar de seus filhos Agradecer pela vida Agradecer por tudo de bom Que Deus tem nos dado, nos concedido até aqui E muito, muito especial Neste domingo gerado aqui em Cambuçu Está de parabéns Os pastores Pastor Gloves O pastor Francis Fico muito agradecido pelo convite que me foi feito Estive aqui já em 2012 E também não foi diferente Estou falando para o pessoal aqui Sejam todos abençoados aqui também Então, para mim é um motivo de alegria Um motivo de orgulho Poder estar aqui mais uma vez Confortando os corações Trazendo um pouco de alegria Trazendo um pouco da música cristã Esse trabalho que eu tenho já desenvolvido há alguns anos Com muita alegria